Boa tarde, Rio TV Câmara, vem comigo, que está começando o Minuto Correde esta quinta-feira. O último dia de outubro, com o sol aparecendo entre nuvens e, de acordo com o sistema Alerta Rio, o céu vai variar entre parcialmente nublado a anublado e não há previsão de chuva. As temperaturas ficarão estáveis, com máximas chegando aos 31 graus. E agora, vamos falar de trânsito. Quem passou nesta manhã na Avenida Ubérico Diniz, em Jardim Sulacap, enfrentou retenções no trânsito. Por volta das seis e meia, um acidente envolvendo quatro carros, seguido de um capotamento, interditou parcialmente a via, logo depois do acesso à Transolímpica. Agentes de trânsito, bombeiros e a polícia militar estiveram no local e, por volta das sete e meia, a via foi totalmente liberada. Já na zona sul da cidade, por volta das nove e meia, um acidente na autoestrada Lagoa Barra, envolvendo dois carros, causou congestionamento na altura do joar. E para motoristas que seguiam em direção a São Conrado, o trânsito ficou muito congestionado. Os bombeiros e a Sete Rios estiveram no local. Os reflexos chegaram à Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Por hoje é só, eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais informações da cidade. Essa e outras notícias, você acompanha em nossas redes sociais, no arroba operacoensrio e também no app cor.rio. Um beijo e até amanhã.